Isaac, boa tarde. Acho que é uma pergunta que todo torcedor quer saber. Está liberado? Você já vai participar desse treinamento aí essa semana? Já é opção para o Márcio no jogo contra o Boa? Boa tarde. Boa tarde. Eu já venho treinando com o grupo, na reapresentação que o grupo teve ontem, né? E já estou treinando, mas na parte física, né? Pegando aí pesado aí. E quem sabe eu possa estar à disposição dele aí para o jogo de domingo, para ficar ali no banco. Mas aí a gente tem essa semana para conversar, para trabalhar, para ver qual é a melhor situação. Isaac, no jogo contra o Ipiranga, lá em Erechim, muitas oportunidades e gols desperdiçados. Eu sei que aquele homem de área, centroavante ali, deve ter acompanhado a partida. O que faltou ali para o Botafogo fazer o gol? Isaac, já está preparado ali para ser o caliza 9 do tricolor? A gente não pode falar que está preparado. Claro que eu estou, mas a gente tem um alemão aí que já está no clube, que vem jogando. E a gente chega para poder trabalhar e, quando tiver a oportunidade, agarrar. E eu tenho certeza que o professor vai optar ou por mim ou por ele. E quem tiver melhor ali para poder estar atuando e fazendo os gols que a gente está precisando. O Márcio Fernandes tem usado pontas abertas ali, ou o Serginho pela esquerda, Samuel Santos pela ponta direita. É o estilo de jogo que você gosta, Isaac? Fala um pouquinho para o torcedor botafoguense também como você gosta de atuar dentro de campo. A gente joga ali com dois atacantes abertos e com o alemão centralizado. É da maneira que eu vinha jogando, nessa mesma formação, no clube que eu estava. É uma formação boa, uma formação que a bola toda hora está passando ali por eles e eles estão botando ali para dentro da área. E a minha função é de estar ali dentro da área para botar a bola para dentro. É uma formação boa, eu gosto. E eu tenho certeza que, com os trabalhos que a gente já começou a fazer, na parte física, espero o mais rápido possível estar à disposição do professor. Você acompanhou o jogo, Isaac, lá contra o Ibranga? Acompanhei, acompanhei o jogo todo. Eu vi as oportunidades que a gente teve, o bom é que a gente está criando. Isso é muito bom, se não estivesse criando. Mas, uma hora ou outra, a gente vai começar a botar a bola para dentro e vamos dar liga no campeonato. Depois do jogo, todo mundo falou dessas oportunidades criadas que o Botafogo não soube aproveitar para sair de lá com resultado positivo. Vendo o jogo, você conseguia se colocar falando assim, nossa, ele poderia estar um pouco mais entre os zagueiros. Você se via no jogo, podendo aproveitar, não que o Alemão, se você estivesse ali, você ia fazer o jogo, mas você consegue ver aonde, entrando no time futuramente, um posicionamento legal, da forma que as jogadas são criadas pelo Botafogo? O Alemão tem uma característica, até um pouco de sair da área. A minha função é mais de ficar na área, fazendo o pivô, pegando aquelas bolas que estão passando de um lado para o outro. Se tem um cara ali, posicionado, colocado no canto certo, tinha que colocar a bola para dentro. Mas eu acho que isso é trabalho, isso o professor está vendo. E durante a semana, vamos acertar isso aí, para que no jogo aqui contra o Boa, a gente não possa estar perdendo tanta oportunidade. Eu até perguntei para o Marcos, o que falou da finalização, eu falei, como corrigir? Porque a gente que está aqui direto vê que treino de finalização, terça, quarta, quinta, só na sexta ou no sábado, ele faz um trabalho ali onde ele define a equipe. E ele tem trabalhado muito isso. Como que ele pode melhorar? Como é que o jogador pode ir psicologicamente? Porque trabalho está sendo feito. Na hora do jogo, o que muda? Acho que tem que ter a tranquilidade, a frieza ali, quando chegar ali, perto da área, cara a cara com o goleiro, para botar a bola para dentro. Eu acho que a gente não erra para o que quer. A gente está ali para acertar. Uma hora ou outra, a gente vai errar. Mas é com o trabalho, o dia a dia. É um campeonato bastante difícil, então a gente não pode estar de tanta chance como a gente está dispensando nos jogos. Até contra o Mojimirim aconteceu isso. Mas é como eu estou falando. Vamos para a terceira rodada. Na semana que a gente tem que consertar isso aí, para que no jogo possa dar liga. No caso, só para encerrar da minha parte, se você ficar no banco à disposição do Márcio e ele te chamar para entrar, e a torcida que criou uma expectativa em cima de você, até pelo seu currículo, sendo um fazedor de gols. Você vê que aumenta essa responsabilidade, essa pressão? A torcida aí pediu o Isaac e você ter que entrar nessa função, dependendo de como estiver a situação do jogo contra o Boa no próximo final de semana? É bom, cara. É bom que a torcida está com uma expectativa boa e a cobrança vai ser maior. Então você tem que ter mais responsabilidade ainda. Então, a minha função é de estar ali no jogo e de botar a bola para dentro. Uma hora ou outra ela vai sobrar e você vai ter que estar ali para colocar ela para dentro. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Espero o mais rápido possível estar à disposição. Isaac, quando foi divulgado que você estava contundido, o médico do Botafogo, Alexandre Veiga, em uma entrevista que ele concedeu a mim, disse que você acabou se contundindo um pouco mais forte devido a você ter antecipado um jogo lá no Internacional de Lages. Tem algum receio para essa partida? O Isaac... Queria que você falasse um pouquinho dessa contusão, se o Isaac teme alguma coisa quanto a isso. No clube que eu estava, acabei antecipando, até porque eu queria voltar e queria terminar o campeonato como artilheiro. mas aqui no Botafogo a gente teve aí praticamente quase um mês só tratando. Então, acredito que na minha parte eu estou bem, graças a Deus. Eu não vejo a hora de estar treinando com o grupo, participando das atividades para que eu possa estar dentro de campo. O meu lugar ali dentro de campo, fazendo gols, ajudando a equipe do Botafogo. Eu acho que agora com certeza ela está bastante boa, né? A lesão está tranquila. Agora é só dar a sequência no trabalho. records. . . . . . . . Obrigado!